Nunca vi Foi minha mãe que me chamou para adentrar a cachoeira A cachoeira me adentrou e começou sua limpeza Nunca vi tanto chororô, nunca vi tanto chororô Meu Deus do céu, quanto chororô, meu Deus do céu, quanto chororô Nunca vi tanto chororô, nunca vi tanto chororô Meu Deus do céu, quanto chororô, meu Deus do céu, quanto chororô Minha rainha é uma flor Ela é quem manda no meu coração As suas águas são as liãs Costurando a escuridão As suas águas são as liãs Costurando a escuridão Nunca vi tanto chororô, nunca vi tanto chororô Meu Deus do céu, quanto chororô, meu Deus do céu, quanto chororô Nunca vi tanto chororô, nunca vi tanto chororô Meu Deus do céu, quanto chororô, meu Deus do céu, quanto chororô Nunca vi tanto chororô, meu Deus do céu, quanto chororô Chora 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 Chora